A Beatriz Benedetti, ela conversou com o Bispo Dom Luiz Knupe, que falou aí a respeito, explicou um pouquinho mais sobre esse período e como será para os cristãos. Na quarta-feira de cinza começa o período da quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Hoje eu vou estar conversando com o Bispo Dom Luiz, ele vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre esse significado da quaresma para os católicos. Então, Bispo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e a primeira pergunta é justamente qual o significado da quaresma para os católicos? Ok, para nós então é um grande, como se fosse um grande retiro. É um tempo de penitência, de oração, de jejum, de mortificação mesmo do corpo, para que a gente possa compreender o sentido da vida nova que Cristo nos traz na sua Páscoa. É um tempo então de rever todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, um tempo que nos convida então a uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, tempo esse então de conversão, para a gente viver a vida nova a partir da Páscoa. E todo ano a campanha da fraternidade, ela tem um tema. Qual que é o tema deste ano e como que esse tema ele é escolhido? Ok, então a igreja sempre tem diante dos olhos o tempo quaresmal de penitência, de abstinência, de jejum, de oração. No Brasil, desde 1964, a igreja propõe que durante o tempo da quaresma, em que somos chamados à conversão, a gente possa meditar, refletir, conscientizar, se sensibilizar com um tema pertinente à vida social. Portanto, um tema que precisa de um compromisso maior. Então, neste ano, a igreja propõe para nós o tema da fome, fraternidade e fome, com um versículo bíblico de Mateus, capítulo 14, versículo 16, dai-lhes vós mesmos de comer. Quando Jesus multiplica os pães, ele diz, os apóstolos estão todos preocupados com onde vão comer aquela multidão, e Jesus diz, não despeçam, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, nós olhamos para o nosso Brasil, principalmente nesse momento em que se dizem de mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Então, é um compromisso, é um escândalo que num país católico a gente tenha tantos irmãos passando fome, aonde precisamos, então, nos converter na partilha, a fim de que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E muita gente nesse período faz abstinência de carne. Qual que é o objetivo? É justamente essa mortificação. A carne, normalmente, é aquela coisa saborosa, gostosa que se quer. Então, a abstinência de carne é também para que nós possamos abrir mão disso que nos é tão bom ao paladar, da gente mortificar, portanto, o nosso corpo. Mas não só deixar de comer a carne e também outros alimentos que o jejum, nós somos chamados a abster, para que tudo isso possa ser doado para os nossos irmãos. Que isso, então, possa nos ajudar a reconhecer que a fome, ela é sofrida, ela é um momento muito angustiante. E, portanto, sendo solidário a tantos irmãos que passam fome, a gente poder deixar de comer para partilhar com os irmãos. Não só durante a quaresma, mas que esse tempo da quaresma seja tempo de nos sensibilizar e depois continuar com essa boa prática da partilha com os irmãos. E como esse é um período de oração e de reflexão, qual que é a mensagem que o senhor deseja passar aí para os cristãos? Ok, então, chamar a todos, seja cristão ou não cristão. Nós fomos criados e estamos aqui para uma missão nobre, fazer um mundo diferente, poder vivermos na fraternidade, isso é, como irmãos que se querem bem. Nós olhamos para a nossa sociedade e ainda deparamos com tantas divisões, tanta violência, indiferencia de uns para com os outros, que nós possamos voltar um pouco mais para nós, nos perguntar, afinal de contas, por que nós estamos aqui? Nos perguntar o que de fato tem dado sentido para a minha vida. E certamente nós vamos perceber que não é o possuir muitas coisas, que não é o ter certos status diante das pessoas, ter likes aí na nossa vida, mas o que nos faz então ser pessoas humanas, felizes e alegres, é quando a gente consegue praticar o bem, amar o irmão, doar-se para o irmão, que nós possamos nos empenhar mais, que esse tempo então quaresmal, que nos leva a celebrar a Páscoa, a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o mal, que nós também possamos fazer essa experiência de vitória a cada dia, vencendo o mal, do egoísmo, do indiferentismo que está em nós, para sermos uma pessoa melhor, ser alguém mais parecido com Deus e que participa da vida de Deus. Muito obrigada, Bispo, por estar aqui com a gente hoje, esclarecendo aí como vai estar funcionando esse período quaresmal para os cristãos e eu volto ao estúdio. Obrigada, Bispo.